Boa tarde, boa tarde, Daniele. Boa tarde, Daniele. Obrigado por comentar. O que acontece? Nós estamos aqui num software que ele é privado, que é um software de reuniões que eu utilizo para a mentoria. Estou vendo aqui, Renato? Tudo bem, Renato? Está me ouvindo, né? Então, vou dar alguns recados aqui, pessoal. Enquanto as pessoas, como eu disse, como é um software que pode ser novidade para alguns, tivemos aí praticamente 80 inscrições, 86 inscrições. Então, como de repente não é todo mundo que tem habilidade ou mexeu com esse software, a gente vai ter um pouquinho mais de problema, tá bom? Então, novamente agradeço. Porque tem uma particularidade. Imagine aqui 60 pessoas daqui a pouco entrarem ou resolverem entrar, conseguirem entrar, e se eu deixar tudo habilitado aqui o volume, o microfone, nós vamos ter aqui uma feira, não vamos conseguir ninguém se entender. E aí, o que eu quero falar é só de bandeira branca. Se você aqui é bandeirado, que está participando, se inscreveu, quer participar, não tem problema. Só que eu vou focar única e exclusivamente no bandeira branca. Então, o objetivo de eu ter feito essa reunião foi justamente para poder ajudar quem é bandeira branca a ter algum tipo de medida, algum tipo de ação aí para poder reduzir os impactos do posto. E como vocês acompanharam muito, até eu fiz alguns conteúdos, em que o posto bandeirado, as distribuidoras acabaram emitindo algumas medidas, que acabaram ajudando, inclusive, os postos, só que nem tanto, né? Por algumas situações, de repente você está aqui, tem bandeira branca, e por sua vez também tem um posto bandeirado e recebeu essa medida, você viu que nem tudo que reduz é ouro, né? Nem tudo é interessante. E existe uma análise a ser feita antes de você adotar qualquer tipo de medida. E é o que eu mais vou falar aqui hoje para vocês, que é a questão de caixa. Bom, o que eu quero aqui é fazer com que você gere caixa o mais rápido possível, que você consiga, de certa forma, sobreviver. Eu até acabei postando hoje, não sei se vocês viram, quem acompanha aí no Instagram, que eu coloquei lá que cash is king, né? Que caixa é rei, que isso acho que não é segredo para ninguém, quem ainda acompanha um pouco mais de finanças, ou já está aí no mercado há um bom tempo, faz investimento, ou até mesmo na parte pessoal, né? Finanças pessoais sabem que, por sua vez, tem esse ditado, né? Que caixa é rei. Então, hoje nós estamos vivendo numa fase que o posto que não conseguir se equilibrar financeiramente, não conseguir fazer caixa rápido, não conseguir salvar valor de capital de giro, pode ser que ele esteja correndo um grande risco. E por que eu comecei falando especificamente, trazendo vocês aqui, não joguei no YouTube e tudo mais? Porque aqui, se eu jogo no YouTube, qualquer pessoa pode ter acesso depois, né? Então, assim, para proteger vocês que estão aqui, para não ter determinado constrangimento, de certa forma, eu trouxe para cá que é justamente a gente tratar só de bandeira branca. O que eu vou pedir para vocês aqui, só tenho uma recomendação, vocês sabem muito bem, acho que existe uma situação de compliance ou de regra na parte de postos, quando a gente tem algumas reuniões desse tipo, que aqui é para todo mundo se ajudar. Só que aqui nós não debatemos preço de venda, estratégia se você baixa preço, se você não baixa, tá legal? Então, para a gente proteger a livre concorrência aqui, se tiver alguma pergunta, você pode fazer, se você tiver disponível a abrir a sua situação financeira, você pode abrir. A única coisa que eu não acho ideal aqui para nós, não vai evoluir, é a gente estar falando de preço. Porque é o seguinte, eu não digo que é certo ou errado, eu sempre trabalho com dois posicionamentos. Você pode ter preço, tá bom? Que aí é uma condição sua, ou você pode entregar valor para o seu cliente. Então, o cliente, ele quer essas duas coisas, preço, que é aquilo que ele paga, e valor, que é aquilo que ele recebe. Então, assim, qual o posicionamento você adotar, simplesmente aí é uma condição sua, tá bom? Então, assim, das duas formas, não existe certo e errado, o que existe é melhor para você. Se você está numa rodovia, se você está num local que você vende muito, um volume muito alto, então, por sua vez, de repente, a estratégia de preço para você é ótima. De repente, se você vende menos, como é a maioria de alguns postos que estão numa cidade, por exemplo, e não consegue concorrer com postos grandes, acaba tentando concorrer e, por sua vez, não tem fôlego. Então, acaba sendo pior. Então, aí, a opção é você trabalhar com margem, né? Você entregando um pouco mais de valor para o cliente, fazendo o que ele saia do seu posto, dizendo o seguinte, olha, aqui eu pago um preço um pouco mais alto, mas nem parece que eu pago por aquilo que eu recebo, porque eu me sinto bem, porque eu recebo muito mais. Então, hoje, a ideia não é, inclusive, entrar nesse tema. Então, só quis aqui entregar para vocês exatamente essa situação, essa questão de a gente não entrar em questão de estratégia de preço. Muito provavelmente, a maioria aqui acabou perdendo volume, alguns podem ter perdido aí 20%, outros 40%, mas eu tenho situação de cliente que perdeu até 80% do volume, principalmente postos que estão aí localizados numa região que não é nem cidade e nem estrada, nem rodovia, na verdade. Então, acabaram perdendo um pouco mais de volume, porque, por um lado, diminuiu um pouco a questão da cidade, de trânsito de caminhões, apesar do essencial. Alguns caminhoneiros já estavam querendo parar, estavam tendo dificuldades. Por sua vez, perdeu muito mais esse custo na rodovia. E, por sua vez, também, quem está na cidade também viu esse volume cair, porque as pessoas acabaram ficando mais dentro de casa. Só que eu tenho relatos de algumas regiões que nem perderam tanto, que praticamente não parou ainda. Tem cliente que está em cidade, que o pessoal não está isolado, vamos falar assim, está vivendo praticamente normal. Então, nesse aspecto, ele vai ter que trabalhar de qualquer forma. Então, ele está numa situação mais confortável. Mas é o seguinte, como eu falei, o caixa é rei. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é levantar caixa. Então, uma das recomendações que eu estava passando para você levantar caixa era exatamente na questão de você, por exemplo, encontrar alguma estratégia para você vender um pouco mais na loja, no sentido de um entrega, um delivery, algo que você conseguisse agregar algum tipo de receita, tá bom? Adicional. Também estava falando que é importante que você consiga, talvez, reduzir aqueles clientes que estão em atraso com você, tá bom? Que, de repente, como eu falo, tem cliente aí que tem... Tem imposto que tem de clientes aí quase 100 mil reais para receber. Só que 40 mil é de tempos, meses passados, e foi deixando. Então, esse é o momento de você ir lá e aplicar exatamente a regra de poder fazer algum tipo de negociação, tá bom? Mas aí tem um detalhe para cliente. O cliente, você tem que tomar cuidado para não perder ele. Então, muitas pessoas estavam falando, Carlos, como que eu vou explicar para o cliente a situação de não vender, talvez mais a prazo para ele, de estar cobrando ele, de fazer algum tipo de negociação? Você vai ter que abrir o jogo direto com o seu cliente, explicar para ele que, devido à situação que você se encontra hoje, que é geral, e você está sendo, de certa forma, não digo forçado, né? Mas fala, olha, eu tenho, por obrigatoriedade, eu tenho que manter a minha operação aberta, eu não tenho a condição de escolher de ficar aberto ou não, porque eu sou uma área essencial. Então, dessa maneira, primeiro, ou eu preciso receber de você que está atrasado, que você não paga, que eu me ajudo, ou se ele é um cliente que geralmente consome muito de você, você dizer, ó, eu vou ter que reduzir um pouco o volume por situações óbvias, porque estou sem capital também, está sendo difícil e tudo mais, tudo na transparência, tá legal? E aí tem um fato importante, como eu disse, você não pode perder o cliente, porque muitas vezes ele pode estar precisando de você agora, e aí depois que tudo voltar ao normal. Eu sei que você tem que blindar, proteger o seu negócio, mas você também tem que manter as bases, manter o relacionamento. Então, uma ideia que você pode ter com o seu cliente, vamos falar que você tem lá três, quatro clientes que são carro-chefe para você, que é o que realmente sustenta a sua operação, é ligar, bater um papo com ele e falar assim, olha, cliente, como que está o seu negócio, está tudo bem, você vai ter previsão de consumir, você tem uma previsão, não tem, vai consumir mais do que o normal, vai consumir menos, ou tenta trocar uma ideia, porque você está passando consideração para ele, não está vendo que você está preocupado. Mas tem que tomar cuidado, porque essa ligação, essa pergunta, é no sentido de você até ter uma previsão, se ele não está meio que quebrando, se ele não está tendo dificuldade, mas não é para dar uma situação para ele de crédito, ou você tentar resolver uma situação dele que ele apresente, criar um problema para você. Então, tem que deixar muito claro, porque dessa maneira, você não vai perder na retomada. Lembra que eu venho falando, até semana passada, a gente estava falando só em como resolver as coisas. Então, posso até falar um pouco mais sobre funcionários, posso tirar dúvida, se alguém aqui não conseguiu resolver a questão de funcionário, porque está em dúvida, é só perguntar, tá bom? Pode colocar no chat aqui, se eu não quiser aparecer, e aí a gente vai falar. Mas voltando, fazendo, primeira coisa, equilibrar o caixa, falei da loja, aí estou falando dos clientes, para você reduzir um pouco o risco, tentar receber daqueles que estão devendo para você, e você não perder aquele relacionamento com ele. Então, você vai nesse trato perguntar se eles vão ter alguma previsão, para justamente analisar se ele está com problema ou não. Tá bom. Por sua vez, é o seguinte também, uma forma de você tentar, que é uma estratégia que eu estou passando para o pessoal, para fazer caixa, nesse momento, falando ainda em clientes, é exatamente você entrar em contato com algum tipo de cliente, até aquele que não abastece mais com você, ou que por sua vez está abastecendo, e tentar fazer um conta corrente com ele. O que é esse conta corrente? é você, por exemplo, talvez oferecer uma condição melhor para ele, vamos falar, pode ser um desconto, alguns centavos de desconto, na condição dele te pagar antecipado. Então, ele cria um conta corrente com você. Por exemplo, você pode combinar com ele, fazer o seguinte, você, vamos fazer um conta corrente de 5 mil, se você conseguir depositar aqui, 5 mil, eu vou controlando para você, e ao invés de eu cobrar aqueles centavos a mais que eu cobro, geralmente, quando você compra aqui a prazo, eu vou te conceder 2 centavos de desconto, do valor que está aqui na bomba. Olha só, como eu disse, digo sempre, tem que tomar cuidado para você dar desconto, mas isso é uma situação que você precisa fazer caixa. Carlos, mas é difícil, tem um monte de gente que está sem dinheiro, mas tem muita gente que está com dinheiro, que também não vai parar, e que, por sua vez, vai querer ter algum tipo de benefício. Então, quando você mostra que ele vai ter um benefício de alguns centavos de desconto, e ele já tem uma relação com você, porque, olha só, até esse tempo, você estava anotando para ele, marcando, fazendo o prazo, financiando ele. Quer dizer, se em contrapartida ele não confiar em você em fazer um depósito de 5 mil reais para você fazer um conta corrente, significa que não é para ser o seu cliente. Cadê a relação de parceria? Então, dessa maneira, você consegue juntar mais caixas, caixa para você poder segurar a onda. Tá bom? Então, isso é uma forma de lidar com o seu cliente. Outra situação também que dá para você lidar com o seu cliente, na relação de recebimento, é se você fez essa pergunta, conversou com ele, ou ele está pedindo um prazo maior para você, ou se ele está vendo que ele vai ter dificuldade para poder te pagar, é simplesmente também você pegar e trocar formas de recebimento com ele. Como que você troca formas de recebimento com ele? Se, de repente, nesse momento, não importa de onde vem o dinheiro, não importa de onde vai vir esse seu recebimento, mas o importante é que você receba. Então, se você estiver vendo aí que tem algum cliente que vai pisar na bola com você, ou tem algum cliente que está solicitando algum tipo de crédito a mais para você, e você deu uma segurada, você pode trocar a forma de recebimento. Aquilo que eu falei, se era aquelas notinhas a prazo e o cara pagava no balcão, esquece, é boleto na certa, isso não tem discussão, mas vamos dizer que o seu cliente está devendo um pouco a mais para você, e fala assim, Carlos, eu não vou conseguir te pagar agora. Você me emitiu um boleto, mas eu não vou conseguir te pagar. Eu tento fazer qualquer tipo de negociação com ele. Pega o cartão, pede, fala para ele, passa aqui cartão de crédito seu, de terceiros, pessoa física, pessoa jurídica, não importa. Ou se não é o seguinte, olha, eu vou reemitir um boleto para você, mas você não vai dizer para ele. Eu vou te dar mais alguns dias. Quantos dias você precisa? 10, 15? Só que eu vou cobrar uma caixinha de juros, e aí você pode fazer o quê? Você pode entrar em contato com o seu banco, tentar trocar boleto, antecipar essa parte de recebíveis. Se, na pior das hipóteses, ele querer deixar um cheque com você de um cliente, ou dele mesmo, pessoa física, ou que seja jurídica, também entre em contato com o seu banco, se você tiver uma linha de antecipação, de troca de cheques, troca. Então, qual que é a minha mensagem aqui para você? Você precisa receber tudo, tá bom? E precisa também, além de receber, de certa forma, é não perder cliente, não perder negócio, tá bom? Mas com segurança. Então, a questão de contato de receber, que tinha muitas pessoas que estavam com dúvida, eram essas formas, tá? Eu fiz aqui um apanhado do que me perguntaram, eu tentei anotar aqui as principais perguntas. Se você tiver algum tipo de pergunta aqui, manda aqui para mim também no chat, se você está com algum tipo de dificuldade com relação a clientes. Já é? E aí é o seguinte, outra forma também de você fazer caixa, que isso aconteceu muito com as distribuidoras, que foi a forma de você antecipar os recebíveis do próprio cartão. Então, se você tinha lá, se você tem cartão de crédito, talvez você tenha, acho que a rede hoje, ela acaba fazendo, acho que está com os dois, para quem é cliente Itaú, alguma coisa assim, mas se você puder. Oi, tem alguém perguntando? Acho que era o Renato, né? Mas está legal, beleza. Tranquilo. Então, é o seguinte, tenta pegar e fazer essa antecipação de cartão, traz o dinheiro. O momento agora é você ter o máximo de dinheiro no caixa, como possui um ponto. Se você já vende uma reserva financeira, por sua vez, você já está mais tranquilo, você já vai ter essa folga de caixa. Mas, o importante é o seguinte, você tem que ter essa reserva, e você vai ter que, depois eu vou acabar falando para você aqui, você vai ter que priorizar os seus pagamentos. Por quê, Carlos? Porque nós não sabemos até quando vai essa crise. E outra coisa, não vai imaginando você, que a crise vai ser assim, em junho todo mundo vai voltar a trabalhar, e por sua vez, você já vai voltar aquele volume de vendas que você tinha em fevereiro, que você tinha em janeiro. Não vai. Legal? Então, assim, pelo menos 60 dias, a gente sabe que vai durar essa questão de isolamento, essa questão de distanciamento de pessoas. Então, vai também impactar, não vai voltar à escola, as pessoas vão continuar trabalhando em home office, claro, isso já reduziu o seu volume. Só que, quando voltar também, a gente vai ter um problema econômico, que é justamente as pessoas que não vão voltar para o seu trabalho, habitualmente, porque simplesmente perderam emprego, ou aquelas empresas que não tiveram sorte e quebraram, talvez não se posicionaram em relação a isso, e por sua vez, você vai perder um pouco também. O poder aquisitivo da sociedade vai impactar no seu negócio. Então, você tem que estar preparado para, pelo menos, mais uns três meses para as coisas tentarem se normalizar. Então, vamos falar que, se tudo correr bem e voltar em junho, provavelmente, lá para novembro, é o período que a gente possa estar em uma situação mais próxima do que era antes, mas não totalmente. Então, por isso que é importante você não se preocupar somente com o hoje. Você vai ter que criar ações, criar prioridade, para que você sempre tenha dinheiro no seu caixa. Só o dinheiro no seu caixa é que vai fazer você, de certa forma, se manter por um bom período. E aí, o seguinte, continuando com a questão de caixa, qual que é a outra forma que você pode, nesse momento, gerar caixa? Você pode, por exemplo, começar a reduzir as suas despesas. Acredito que muitos já ouviram falar também a respeito de redução da despesa, que é você renegociar o aluguel. No caso das distribuidoras, algumas distribuidoras com o contrato diretamente composto, com o imóvel próprio, estavam concedendo uma suspensão nos valores, uma suspensão de pagamentos para dois meses. Não sei como que vai ficar. Só que muitas pessoas também que têm posto bandeira branca, logo no começo, eu sugeri para que fosse feita essa negociação com o dono do imóvel. E, por sua vez, alguns tiveram um êxito e outros não, porque muito provavelmente os outros imóveis, de quem é bandeira branca, muitas vezes, é de um terceiro que, às vezes, é de uma família, é de um aposentado, é de pessoas que realmente precisam dessa renda e acabam ficando, fazendo falta se não pagarem. Mas eu vejo o caso de, pelo menos, redução. Se não conseguir isenção, vamos tentar, pelo menos, uma redução, tentar pagar em 10 vezes, 12 vezes esse desconto e assim por diante. E aí você vai diminuir o desembolso do seu caixa. Então, aqui nós estamos trabalhando em duas ações. Formas de tentar levantar caixa rapidamente do seu conto a receber, de vendas de produtos da loja. Outro item importante que eu não comentei é você vender, verificar se tem estoque ali que está para vencer ou produtos que estão encalhados. Faz uma promoção, anuncia na rede social e destrincha tudo, tá? Desfaz tudo, desova realmente estoque ou produtos que não tem giro no seu posto. Por quê? Você vai estar fazendo caixa. que é isso que eu estou te falando. Passa a caixa, tá bom? Então, tudo o que você tiver. Aplicação financeira em nome do posto, tá legal? Aplicação financeira pessoa física, posso utilizar, Carlos? Pode. Tudo o que você fortaleceu, caixa, por sua vez, dá para você fazer. E outro item também é consórcio. Alguém aqui tem consórcio? depois alguém comenta aqui comigo. Se tiver consórcio. Tá aí, uma forma. Se você tiver um consórcio que você possa vender a carta de crédito, negociar com um pequeno deságio, pode ser admissível. Se você tiver também um consórcio próprio, como eu falei, previdência privada, que por sua vez é recente, utilize. Tá bom? Tudo aqui eu estou falando para você que são possibilidades de você fazer caixa rápido. Não estou dizendo que você, por sua vez, é obrigado a fazer isso. Vou determinando. Então, se você tiver também... Quer ver um outro item que você pode trabalhar? Bom, antecipação de recebíveis já falamos. A parte de aplicação financeira, consórcio, o que mais você pode fazer? Ah, vamos falar o seguinte. De repente, você tem aí parado no seu armazém, num quartinho, alguma coisa, bombas antigas, filtros antigos, enfim, faz lá uma venda de garagem e elimina tudo. Tá bom? Nesse momento, preze por você levantar capital. Não preze por orgulho, status, nada disso. Só vai sobreviver realmente em crise, não só posta, tá bom? Mas de empresa. Quem tiver caixa. Talvez hoje, como eu falei, você pode estar um pouco mais tranquilo. Mas, por sua vez, você pode depois estar numa situação complicada que você não vai conseguir, de certa forma, honrar os próximos compromissos. Então, lembra que eu falei? Você vai ter ainda até junho, depois mais uns três meses. E aí que está o problema. Muitos estão, por exemplo, alguns tributos, talvez para posto não aplica muito, acabou sendo postergado. Outros tipos, de repente, você fez negociação com o banco de suspensão e parcela de empréstimo, de repente, vai ficar diluído ou repactuado nas próximas parcelas. Agora, imagine comigo. se você, de repente, já vinha com uma dificuldade financeira anteriormente, tá? Essa crise, ela só vai jogar o gol forte. Só vai transparecer aquilo que já existia. Tá? Então, é o seguinte, se você já estava com um problema, se você não tomar ação, é agora que vai aparecer. Enquanto você está no giro, você está... você está lá consumindo o seu lucro, que, de repente, você está apurando, e ainda o seu capital de giro. E aí, quando está no giro, você não percebe. Mas, na hora que volta a necessidade de capital de giro, você toma um barco. Ok? Bom, então, aí eu falei algumas coisas de despesa. Tudo que eu falei já não é mais novidade, porque eu acho que vocês já cansaram de ouvir. Eu já falei bastante. Se você participou de outro evento, eu falei. Mas, é o seguinte, lembra que eu falei que essa crise talvez demore um pouco, a gente tem que priorizar a caixa. Então, eu quero passar aqui para vocês algumas prioridades em termos de pagamento. Tá? Quando você começar a juntar capital, como eu falei, a intenção é que você tenha capital o máximo possível aí. Ok? Então, quanto mais capital você tiver de folga, melhor. E o seguinte, mesmo você tendo capital, vou passar uma ideia aqui do que você precisa, tá? Quando a gente está numa crise, inverte um pouco a gestão, porque a gente existe duas gestões de capital de giro. Primeiro, aquela gestão de crise, para você não fechar, para sobreviver, e a gestão de capital de giro no crescimento, que o crescimento também fecha posto. Legal? O crescimento, se você também não tiver capital, você também se enfoca, você pode quebrar. Agora, gestão de crise muda totalmente o enfoque de prioridade. Então, cada qual é seu qual. Então, hoje aqui, eu tenho que fazer uma adequação com você a respeito do capital de giro durante a crise. Então, você vai ter que organizar seu fluxo de caixa. Eu acho que aí não é. Tá. Tivi, Tivi, está perguntando aqui, queria saber um pouco mais sobre escala 12 por 36 e horário de intervalo. Ok? Então, é, o que sempre tem, o que mais está tendo dúvida aqui é a questão de funcionários, eu já vou falar. Mas eu queria que vocês tomassem nota agora do que você precisa priorizar. Tá bom? Talvez ainda não tenha caído a ficha para você, mas eu quero que, eu fiz aqui um resuminho pensando no posto. Algumas ordens se invertem justamente na questão de uma normalidade, né? Quando estava tudo normal aqui no mercado. Aí, o seguinte, mesmo que você, o primeiro passo, eu já te falei, faça caixa. Faça caixa, faça caixa, faça caixa. Já não é mais segredo para você. Tá bom? Bom, além de fazer caixa, nesse momento, você vai, de certa forma, priorizar os seus pagamentos. Por que priorizar? Pensando em que você vai ter que conviver com a crise ainda em alguns meses e, por sua vez, você tem que estar intacto ou com o seu caixa. Então, assim, você vai priorizar de tal forma se você seguir esse plano e conseguir seguir esse, vamos falar assim, esse tipo de prioridade, vai te manter vivo. Você não vai quebrar por causa disso. Você pode ficar no vermelho, você pode ficar, de certa forma, endividado, mas isso não vai fechar. Você não vai ter falta de dinheiro para poder fechar. Tá bom? Então, acho que o primeiro que a gente tem que preservar aqui é a questão dos funcionários. Então, primeiro, acho que não tem dúvida, né? Aqui todo mundo sabe que quem está na linha de frente, quem está bancando o seu negócio, quem está te colocando lá para você continuar faturando, é a questão dos seus funcionários. Então, o funcionário é a linha de frente e eles que estão mais precisando de você agora. não atrasa o funcionário. Então, monte o seu fluxo de caixa. Tá bom? Porque aí, depois eu já vou falar. Primeiro eu vou falar como que é você priorizar e depois como que você vai fazer. Então, é o seguinte, funcionários, não deixe de pagar. Faça todas as adequações possíveis. Talvez agora eu possa responder aqui. 12 por 36. Inclusive, quem aqui é de São Paulo? Sou de Minas. Ah, você é de Minas. Legal. Mas eu acredito, Renato, que vai chegar para todo mundo. Mas hoje, ainda não tive acesso porque a correria de segunda-feira, como todo mundo sabe o que é, eu recebi lá que saiu convenção coletiva emergencial. Então, algumas coisas foram formalizadas para poder agilizar. Tem gente aqui do Ceará. Eu acredito que vai prevalecer. Tá bom? acho que cada sindicato aí vão ter, de certa forma, uma harmonização para poder fazer isso. Mas o 12 por 36 já é uma realidade. E acredito até, acredito até, pelo menos em São Paulo não era muito feito. 12 por 36 é muito, quem está no Ceará aqui, o Crateus, que é do posto Graziele, talvez possa ter uma realidade melhor. Mas aqui, para a região de São Paulo, por exemplo, tem gente de Serquilho, a Elaine, é muito difícil, era difícil você ver 12 por 36. No entanto, quando começou essa questão de 12 por 36, 12 por 36, eu fiquei pensando, poxa, mas é tão anormal aqui, aqui quem faz 12 por 36 é segurança, vigia, é enfermeiro, é médico, né? Falei, mas o preenchista não é permitido, não é permitido, mas, de certa forma, era permitido. Respeitando a mesma carga horária, né? As 220 horas, se eu não estou enganado. claro que tem uma particularidade, né? Até eu já estava conversando com o pessoal de um grupo de vendedores aqui que a gente troca uma ideia. É que 12 por 36, para quem faz essa jornada, principalmente se for noturna, a hora não é 60 minutos, em alguns lugares a hora, por exemplo, é 55 minutos. Então, você tem que dar uma pequena ajustada para poder trabalhar. mas, enfim, a parte, por exemplo, de lanche, acho que me perguntaram aqui, né? Intervalo de lanche, que seria o horário de almoço, horário de janta, intervalo. Normal, vamos falar assim, para quem trabalha no turno das 6 às 2, por exemplo, no horário comercial, trabalha 8 horas, geralmente são de 45 a 55, né? Tem alguns lugares que são 2 horas, enfim. Mas, o que muda, se eu não me engano, na maioria muda de 45 para 1 hora, tá bom? Por isso que é importante que você veja a convenção coletiva, se teve algum, principalmente quem está em São Paulo, eu já sei que saiu, tá? Quem é de outros estados, fica ligado, conversa com o contador, verifica lá, porque eu acho que 12 por 36 é uma realidade. Sabe por que que casou muito esse 12 por 36? Porque a ANP estabeleceu que o posto trabalha no mínimo 12 horas. Então, isso foi muito utilizado para salvar o distanciamento, você também poder se resolver e escalar melhor. Porque aí, por exemplo, quem trabalha com o posto 12 horas, ele vai trabalhar com um frentista, de repente, mínimo, ou com dois, ou com a margem reduzida, não vai ter troca de turno. Isso evita um monte de retrabalho, vários fechamentos de caixa, vários intervalos, e assim por diante. Você também, você, no lado econômico, financeiro, você vai pagar só um vale-transporte para a pessoa no dia, refeição, você vai pagar só uma refeição no dia. Então, você consegue indiretamente, são pequenos gastos, mas você reduz, sem perder a efetividade. Não vai pagar hora extra, tinha algumas pessoas com dúvida se pagava hora extra, porque é 12 por 36, não, não paga hora extra. 12 por 36, ele vai trabalhar a mesma carga horária de quem trabalha 8 horas. E aí, o que é interessante para a pessoa? Nós estamos nessa questão de evitar com que as pessoas saiam de casa. Então, vamos falar que você tem alguns funcionários numa região um pouco mais complicada, ou aqueles funcionários que estão no grupo de risco. Então, de certa forma, você mantém ele um dia fora de casa e o outro dentro de casa. Então, ele pode se programar melhor com isso. Você pode vender para ele essa ideia de que ele vai ter um dia para ficar tranquilo, descansar, resolver os problemas para ele. Por exemplo, de repente, o seu frentista, o seu promotor de loja é novo, só que ele tem idoso em casa. Então, ele fica preocupado que muitas vezes não dá tempo de trabalhar. Então, ele consegue no outro dia, ao invés de deixar que o pai, o avô, a mãe, a avó, a tia vá no mercado, ele vá fazer essas coisas. Então, existem várias formas. Por que eu estou falando isso? Porque foi um impacto tão grande em algumas regiões que os vendedores não estavam sabendo como fazer isso, como vender para o frentista também para fazer isso. E como que ele ia explicar que é vantajoso? Ele não sabia dessas vantagens. Então, isso é uma forma de você, talvez, trabalhar melhor. Tá bom? Então, eu só dei uma esticada nesse assunto porque perguntaram. Se ainda assim tiver algum tipo de dúvida, vocês coloquem aqui. Tá bom? Porque aí eu vou fazendo esse gancho. Isso aqui não é uma aula. Aqui a minha intenção é um bate-papo para tirar todas as suas dúvidas que você tem como bandeira branca. é claro que eu vou entregar daqui a pouco algumas estratégias para você, o que você pode fazer, mas são ganchos. Tá bom? Eu não preparei aula porque eu quero ouvir vocês. Tá? Mas fiquem ligados porque falou. Em relação à redução, redução de salários, redução de jornada de trabalho, semana passada deu aquele boom porque o STF havia colocado a questão de você homologar junto ao Sindicato dos Trabalhadores, da classe, tudo mais. Então, assim, tinha um monte de gente entrando em contato comigo dizendo, Carlos, aconteceu um caso assim, Carlos, eu fiquei sabendo aqui que só até as 14 horas de quinta-feira vai poder fazer o acordo com o sindicato. Eu falei, nossa, mas como? Fiz umas perguntas para algumas pessoas que são mais do segmento e infelizmente tinham alguns sindicatos agindo dessa forma, colocando pressão. mas que não era obrigatório até as 14 horas. O sindicato tem 10 dias para homologar aquele acordo que você sugeriu fazer. Você deve ter conversado com o seu contador, se reunido com o seu gerente, conversado com a sua esposa, com o seu marido, com o seu advogado. Está normal. Isso todo mundo aconteceu e ninguém estava chegando ao acordo. Porque cada hora tinha uma mudança. E, por sua vez, o sindicato dos trabalhadores, em alguns casos, não estou generalizando, estava fazendo pressão. E por que estava fazendo essa pressão até quinta-feira? Porque, simplesmente, acho que tinha 10 dias para derrubar aquela cautelar. Então, por sua vez, para que você pudesse mandar esse acordo para o sindicato e, por sua vez, o sindicato, talvez, cobrar do funcionário, porque você não tem que pagar nada, alguma taxa de contribuição que ele deixou de pagar que passou a ser facultativo, ele pudesse ter esse poder de barganha. Então, acho que é por isso que talvez um monte de gente teve dificuldade. Só que é o seguinte, foi também regularizado isso numa convenção coletiva emergencial entre os sindicatos. Então, estou dando uns toques aqui para vocês, porque isso foi um momento que tem muita gente ficando em dúvida com isso. Tá bom? E você precisa resolver isso rápido, porque vai passando o mês, você não sabe o que fazer, você está pagando de funcionário a mais do que deveria. Outra coisa, tem a questão do BNDES com taxa de 3,75% ao ano, para você poder fazer parte da redução dos salários. E, por sua vez, você mesmo tendo dinheiro, lembra que eu falei agora? Quanto mais caixa você tiver na mão, melhor. Então, é o seguinte, ah, Carlos, eu tenho caixa, mas eu tenho esse benefício do BNDES, eu posso pegar? Você acha que é viável? Cara, se a gente pensar aqui em finanças, é. Você pode pegar esse caixa para poder, pode pegar esse valor, você não vai ver mais empréstimo a 3,75% ao ano para pagar os funcionários e segurar o seu caixa, a sua reserva que você tem para outros itens. Tá bom? Então, assim, são pequenas dicas aí que a gente vai falando e muitas vezes você no dia a dia, na correria, não está conseguindo não se assinar. Tá? Então, é importante que você pegue também, até colocar aqui, alguma informação sobre não pagar a multa de 40% do FGTS, no caso de demissão, não vai ocorrer. Olha só, o governo está injetando capital que é para justamente você não demitir, está te dando benefício para você não demitir o funcionário. Então, a última coisa que ele vai fazer é falar assim, não, pode mandar embora que você está livre para os 40%. não está, não é o plano do governo. O plano do governo, primeiramente, é o quê? Ele te dá esse incentivo para te ajudar no caixa que veio por intermédio do BMDS. Eu até passava anteriormente o seguinte, primeira opção, dá férias para quem tem férias vencidas, tá bom? Dá banco de horas, se for possível, verifica a possibilidade, antecipe os feriados para a pessoa trabalhar, principalmente aquele que está no grupo de risco, às vezes você tem algum frentista aí que está ali que tem algum problema de saúde, que ele é vulnerável a isso, que ele já é de idade e que está ali trabalhando, dá férias para ele, distancia ele. Aí depois, você ganha 30 dias para poder normalizar as coisas, até saber o que vai fazer. Voltou? Veja essa opção de você pegar dinheiro no BMDS para pagar a folha salarial, onde você vai pagar 3,75% só. Tá bom? E aí até uma dica, mesmo você que está com o capital na mão, tente fazer isso. É uma saída, porque você está pegando o dinheiro barato. Lembra sempre da dívida que é a dívida inteligente, que vai proteger o seu capital nesse momento. Então, funcionários. Segundo, fornecedores, que é distribuidora. Distribuidora, você não vai poder ficar devendo, porque se você não pagar a distribuidora, você não tem produto para poder, de certa forma, comprar. Eu ouvi dizer o seguinte, alguém depois pode confirmar que, talvez vocês percebam isso, mas entre os concorrentes, entre bandeirada e bandeira branca, a bandeira branca está tendo vantagem nesse momento, de comprar produto. Eu vi que, de certa forma, algumas distribuidoras, até por excesso de estoque que tem hoje no mercado, algumas distribuidoras estavam aí facilitando para quem não tem contrato a ser cumprido. Então, você tem uma vantagem nesse momento. com essa vantagem, você comprar bem, vender bem, ajustar a sua margem para cobrir as despesas. Sempre pense o seguinte, vai reduzir meu volume, não vai? Então, vou ter menos volume? Pense em melhorar a sua margem. Veja a margem que é melhor para você ter uma massa de margem, que é a sua margem bruta, para cobrir as suas despesas. Então, trabalhe na margem nesse momento, e quanto mais você trabalhar na margem, menos risco de ficar sem capital. Outra coisa, pagando os fornecedores também, que são as distribuidoras, você tem livre concorrência de comprar com aquela que estiver apresentando melhor condição. Então, não vai faltar produto para você. Legal? E aí, se você tiver com algum problema de caixa agora, compre para pagar a prazo de sete dias, se conseguir, consiga uma condição para você sempre ter essa manutenção de caixa. Terceiro, acho que muitos aí devem ter falado, eu falei na época de você renegociar. São os terceiros, você pode ter aí os trabalhos de prestadores de serviço, talvez na área ambiental, advogados, contadores, falei para vocês entrarem numa negociação para não deixar de pagar. Principalmente aquele prestador de serviço que está com você, que também ele depende do seu capital para poder manter a empresa dele aberta. Eu acho que aí é uma questão de prioridade para você e para ele continuar te atendendo e você também ajudá-lo de uma forma que ele se mantenha em parceiro com você. Então, acho que é aí a área de priorizar. Quarta priorização que você pode fazer é suas despesas operacionais. E aqui eu quero entrar num fato bem interessante para você em que você, como bandeira branca, muitas vezes não tem esse tipo de informação. Aqui, acho que todo mundo sabe o que é despesa operacional, despesa fixa, alguns conhecem como custo fixo, certo? São exatamente aquelas despesas que, vendendo ou não vendendo no seu posto, você tem essas despesas. exemplo disso, você não consiga negociar, funcionários que você talvez consiga ter uma redução mas vai continuar pagando, contabilidade, entre outras despesas, energia elétrica, pode mudar um pouco, mas você não vai, não tem como você deixar de pagar. Então, são despesas operacionais e fixas, tá bom? Dado importante, essas despesas você precisa pagar para você poder ter a sua operação normal. Então, você viu a prioridade? Funcionários, fornecedores de combustíveis, terceiros que prestam serviço para vocês, despesas operacionais fixas e um detalhe já para a retomada, tá bom? Despesas, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala de despesa operacional. Tem que tomar cuidado, a gente tem que separar dois tipos de despesa, estratégica e não estratégica. Eu poderia falar aqui várias horas, mas o que é isso para você entender? Geralmente, você tem que investir muito em despesas estratégicas. O que é? Ferramentas que vão fazer você ajudar nas suas vendas, desenvolvimento de treinamento de equipe depois para vender, para frentistas mesmo do que eu estou falando, mecanismo de você divulgar na sua rede social. Então, três itens de despesa estratégica para você. Desenvolvimento, curso de desenvolvimento de vendas para os seus frentistas e promotores, ferramentas que vão fazer você vender mais. Pode ser uma ferramenta de fidelização, pode ser uma ferramenta talvez de cashback, enfim, qualquer tipo de mecanismo que vai atrair depois os seus clientes de volta. Redes sociais com bastante sorteio. Tem muita gente perguntando, Carlos, como você faz sorteio? Sorteio, acho que você já viu muito aí na questão de rede social, acho que não é segredo, mas a dica de você fazer um bom sorteio, de engajar bem seus clientes, é você fazer sempre um valor de prêmio maior que o ticket médio. para se tornar, de certa forma, um motivar a que eles abasteçam. Quem não sabe calcular o ticket médio é você pegar lá o volume de abastecimentos que você tem no mês, sei lá se é, se você tem lá 50 mil abastecimento, 30 mil abastecimento, 100 mil abastecimento, pega o seu faturamento total na venda de combustível, tá? E diminui pelo número de abastecidas. Então, você vai ter um ticket médio de quanto cada um gasta, 30 reais, 40 reais, então sempre tente fazer isso, para motivar, para estimular mesmo o que o cliente faça. Então, quatro estratégias que vão ficar para você aí, que é bandeira branca, tá bom? Trabalhar com as despesas estratégicas, que é ferramentas para você poder vender mais, desenvolvimento e curso de frentista, dá para eles venderem mais, produtos, inclusive, de perfumaria, que eu chamo, são acessórios automotivos, esse tipo que é, pode ser lubrificante, pode ser aditivo, pode ser cheirinho, limpador de para-brisa, enfim, tudo que você puder, pensa comigo, cada pouquinho somado vira um pocão depois, você vai precisar disso. Hoje, quem pensa só em vender combustível, esquece, não vai aguentar no mercado mais para frente, tá bom? Então, você que é bandeira branca, nunca fique com medo com a questão de futuro, tá? Mas, o que vocês precisam trabalhar são com os seus itens acessórios. Por quê? As companhias, os postos bandeirados trabalham muito forte nisso. Estratégia de vendas de fidelização, estratégias de vendas de produtos que eles têm como, por causa da inteligência de mercado deles, aquele produto que mais vende, eles conseguem incentivar os caras a venderem, tem o marketing próprio deles que vai para a televisão, agora vocês não. Entendeu? Vocês têm que trabalhar na área, têm que trabalhar mesmo na raça. Então, esses quatro tópicos são os tópicos que mais geram dinheiro para postos bandeirados, tá bom? Além de um bom atendimento, claro que isso, acho que isso é notável, os seus clientistas estarem uniformizados, de preferência, você que é posto de bandeira branca, você padroniza o uniforme do seu funcionário, porque você tem a identidade, né? Eu estou vendo o Renato aqui que está, não sei se é uma camiseta de uniforme, é uniforme. Então, ali, coloque alguns produtos que você tem, tá bom? Marca de produto, coloca lá, vamos abastecer aditivado, o que eu posso abastecer, já conheceu a nossa loja? Implemente, crie uma imagem visual para o seu cliente, tá bom? Pesquisas indicam que a decisão do cliente abastecendo o seu posto se dá pelo visual, tá bom? Se ele ver dois postos na frente dele, aquele que mais chamar a atenção, por ter uma boa comunicação visual, por ter assim, ele passar e ver uma boa limpeza, por ele já ter usado o banheiro do seu posto, ou a sua loja, pelo atendimento, pelo frentista estar lá com a barba bem feita, estar com a camisa por dentro da calça, estar higienizado, enfim, é isso que vai fazer. Então, é isso que as distribuidoras batem forte com os postos que são bandeirados, ok? E que muitas vezes vocês, claro, não vão ter acesso, por quê? justamente se vende o valor de ser bandeirado por causa disso, tá bom? Então, fica uma dica aí para vocês também. Segundo, é quinto, na verdade, eu falei sobre reduzir as despesas, que é a parte prioritária para não deixar de pagar, aí nós vamos na escala, que numa parte de gestão financeira aqui é até contraintuitivo que eu vou falar, mas o quinto, em ordem prioritária, o quinto item que você tem que tentar pagar antes dos próximos é a parte dos fornecedores diversos. nós já colocamos lá o prioritário fornecedor de combustível. Então, outros fornecedores também, tente fazer prorrogação, se caso você vê que não vai ter caixa, tente fazer qualquer outro tipo de negociação que você compre para faturar em 45, em 60 dias, postegno, porque eu já vou explicar para vocês tudo isso que eu estou te falando. sexto item, para a gente não se prolongar muito, banco. Veja bem, não estou dizendo aqui para vocês não pague banco, não é isso que eu quero passar para vocês. O que eu quero passar para vocês é o seguinte, não pague dívida bancária, por exemplo, passado não vai manter o seu posto aberto, coloque isso na cabeça. Se você já tem uma dívida com o banco, não tente pagar agora, deixa quieto. eles vão fazer pressão, eles vão estar ligando para você porque todo mundo está precisando de dinheiro, então eles vão falar assim, não, vamos fazer uma negociação, eles vão colocar que é o momento de fazer, mas você não vai pagar nada que for passado. Ficou claro, não é? Não pague nada que for passado. Segura seu capital de giro para pagar suas despesas de futuro, para preservar seu caixa de futuro. Então, nesse grau de prioridade. não faça negociação nenhuma com o banco ainda. Perfeito? A não ser, uma dica que eu dou também para você agora é o seguinte, existem algumas linhas de crédito que estão mais baratas agora. Você pode fazer uma portabilidade de dívida. Às vezes você tem uma picadeira de empréstimos lá que paga mil de um, dois mil de outro, três mil de outro, que são contratos antigos e você fez prefixado e por sua vez tem lá valores que você está pagando a mais se estivesse fazendo um novo empréstimo hoje. Então, o que você faz? Faz um catadão lá, vê quando você está pagando de taxa, faz um novo empréstimo geral, joga lá para o longo prazo 36, 48 vezes, tá bom? E quita esses empréstimos antigos. Por quê? Para você ter uma única data de um pagamento pagando uma taxa menor. Tá legal? Então, só nessa ocasião. E sétimo na lista de prioridade pode ser contraintuitivo se alguém aqui é do curso Posto Finanças Cóticas sabe que o que eu falo é que a primeira coisa que você tem que pagar além de funcionários é imposto. Por quê? Em uma situação normal vocês sabem que se vocês sentarem na frente da pessoa da Receita Federal e falar assim, olha, eu vim aqui para pagar e quero fazer um acordo. O que você vai ouvir? Você vai ouvir simplesmente que é o seguinte, você vai fazer o parcelamento, tá aqui o valor que você vai pagar, vai pagar juros do passado, juros do futuro, não tem choro. Não é verdade? Então, assim, isso é o que eu indico. Mas, diante da situação de crise, por isso que eu estou te falando, a gente tem que pensar em gestão na hora da crise. Se você não pagar o imposto, não vai fazer fechar a sua operação. Ah, não paguei o imposto hoje. Ok? Não paguei o imposto hoje, isso não vai fechar o seu posto. Vamos falar que você pagou lá, principalmente, Carol, presta atenção no que está acontecendo. você que não conversa com o seu contador, não é bem orientado pelo contador, e aí você está tendo prejuízo agora. Então, assim, agora imagine quem está no presumido, caiu o volume, mesmo que você venda 20 mil litros, 30 mil litros, 50 mil litros, ou vamos falar em taxa efetiva, em porcentual, você esteja vendendo 30% do seu volume, você vai pagar imposto de renda no presumido. No real, você não vai pagar. Não é verdade? Então, assim, estou vendo muitas coisas aqui de que aconteceu isso, e, meu, para o próximo ano, principalmente, vamos ver como vai ser o cenário. Mas, antes de começar 2021, faça um planejamento tributário com o seu contador. Coloque para ele a sua expectativa do que você vai vender no ano que vem, como vai ser o cenário, e na dúvida, na dúvida, a não ser que você venda a mais do que 500 mil litros. Mas, se você não vende mais do que 500 mil litros, muito provavelmente, você vai ter que trabalhar com lucro real. Você vai pagar o justo. Tá bom? Então, fica aí uma ideia para você. Então, só voltando para a questão do imposto, ele não vai fazer o seu negócio fechar. E outra coisa, o governo já está flexibilizando bastante, né? Essa questão. Então, algumas coisas estão sendo jogadas lá para frente. Então, você vai conseguir não se preocupar agora, de certa forma, não precisa pagar realmente agora. Então, aqui eu passei pelo menos sete itens para você num grau de prioridade. E aí, o que você vai fazer com esse grau de prioridade que eu te passei? Você vai pegar, depois que você terminar aqui de sair desse bate-papo, você vai pegar, vai pegar e fazer uma lista desses itens prioritários que você tem que pagar. Tá bom? Você vai fazer um planejamento dos próximos três meses daquilo que você tem que pagar por esse grau de prioridade que eu te falei, do um ao sete. Ok? Te falei no começo as maneiras que você tem de fazer caixa. Você vai levantar todas as possibilidades de fazer caixa. Inclusive, inclusive, você vai fazer uma previsão de vendas. Você já tem uma ideia de quanto você perdeu nos últimos trinta dias. Tá? Então, você vai fazer uma projeção desses três meses o quanto você vai receber pelas vendas. ok? Então, vamos pensar lá. Tudo que você vai receber, por isso que é importante, lembra que eu falei? Levanta o máximo de caixa possível, baixa todo tipo de conta que você paga no banco e tá lá que você sabe que pode fazer de novo depois, consórcio, aplicação financeira, previdência privada, tá bom? Baixa tudo isso daí. Primeiro que você vai evitar desembolso nos próximos meses e segundo que vai entrar dinheiro no seu caixa. Passa a negociação com os fornecedores. com os clientes. Se os clientes não conseguirem te pagar, pega título futuro, emite um novo boleto, pega chefe, faz antecipação de recebíveis, entra numa casa de factory, como se diz, troca os títulos deles, alguma coisa assim. Mas não fica sem receber. Tá bom? Faça a caixa, não perca dinheiro. Então, você vai ver a possibilidade de caixa desses três meses e aí você vai colocar o grau de prioridade do que você tem que pagar nos próximos três meses. isso vai te dar uma noção de exatamente se o seu caixa vai ser deficitário ou não. Se vai faltar dinheiro pra você ou não. Tá bom? Pode ser que não fique perfeito. A ideia não é que fique perfeito. A ideia é que fique mais próximo possível da realidade. Ok? Então, aqui, essa é uma dica de ouro pra você. Eu costumo estar usando o ditado seguinte, os atentos sobrevivem, os desatentos quebram. Então, fique atento, você, porque você não tem ajuda distribuidora. As distribuidoras estão congelando o boleto dos bandeirados. Vocês estão pagando mais barato que eu sei. Eles estão pagando pato, os bandeirados. Não tem problema. Por isso que eu não quis misturar aqui pra gente não entrar em tipo de discussão. Então, aproveite esse momento que vocês estão podendo trabalhar com a margem muito maior, muito melhor. Então, entregue valor pro seu cliente. coloque uma precificação que você vai ter lucro, que você vai ter caixa. Tá bom? Então, se você vai ter uma margem lá, um exemplo, de 40 centavos, você vai fazer a projeção por mês do que você vai vender. Ah, eu vou vender 100 mil litros no mês. 100 mil vezes 40 centavos que é a projeção que eu quero trabalhar. Eu sei o quanto que eu vou ter de margem de contribuição aproximadamente. Essa margem é a que vai cobrir seus custos fixos. Não é isso? E aí, eu não coloquei pra você fazer um grau de prioridade nas despesas operacionais do que você tem que fazer. Então, você vai equalizar o que vai entrar de dinheiro, o que vai sair de dinheiro. O que você vai fazer é um fluxo de caixa bem simplógico, mas que vai te ajudar e vai ser a bolsa lá pra você. Carlos, minhas dívidas ali, o que eu tenho a pagar, mesmo reduzindo aqui as despesas, entre aluguel, despesas com funcionários, salários e tudo mais, contabilidade, prestador de serviço que você colocou como prioritário, tá dando mais do que é a minha previsão aqui aplicando meu volume vezes mais. Então, é o seguinte, a partir de hoje você já vai começar a arrumar foto de receita. Sei lá, você vai ter que inventar, vai ter que melhorar o seu preço, você vai ter que renegociar com os fornecedores, talvez você vai ter que reajustar seu quadro de funcionários, mas você entendeu a ideia aqui? A ideia é, saiba antes de tudo o que vai acontecer. Fique atento que aí você vai tomar a decisão correta. tá? Então, fique atento a isso. Como eu te falei, ah, vai faltar caixa. Cadê aquelas quatro despesas que eu falei para vocês que não são estratégicas, ou seja, e quanto mais você gasta, teoricamente, te traz mais caixa. Isso que é investimento, aquilo que traz incremento de receitas. Invista nisso, tá bom? Verifique a possibilidade, faça ações de vendas, faça combo na loja, chame parceiros para poder vender itens que você possa entregar no seu posto, se você tiver espaço, se estiver dentro da regra de vigilância sanitária. Então, crie situações. Tá? Porque, como eu disse, vocês não vão ter distribuidora para socorrer vocês. Ok? Então, assim, se fosse para deixar um recado de ouro para você aqui, seria isso. Faça a projeção dos próximos três meses daquilo que você tem que pagar, já contando com a redução das despesas que você conseguiu versus o volume que você vai vender vezes a margem que você pretende ter, que você precisa ter para poder cobrir as suas despesas ali. E trabalhe em cima disso para manter o equilíbrio. Pode ser, como eu te falei, que você fique um pouquinho para baixo em termos de levantamento de caixa. Mas você vai se manter em pé. Isso não vai fazer você fechar. É questão de ser atento. Posso falar uma realidade para você aqui. Já tem posto fechado. Já tem posto fechado. E eu costumo dizer, como eu falei no começo, que a crise vem e não é a crise que já te quebrou. Isso daí é uma situação que já perdura lá de vários meses que você conseguiu o cambaleando, o cambaleando. A crise agora, nessa parada, a hora que ele tira seu fôlego para você poder respirar um pouco mais forçado, você sente que está na crise. Essa crise já é antiga. Você já não fez gestão financeira lá atrás. Tá bom? Então, por sua vez, essas dicas aí que eu tinha que te falar em termos de priorização de caixa. O que mais que eu tenho que falar aqui para você? Já falei de fazer o planejamento financeiro de 90 dias. depois, se possível, estenda até dezembro. Comece a trabalhar itens na loja que, de repente, você pode vender no delivery. Aproveitar os motoboys que estão aí. Vamos trabalhar no delivery. Vamos pegar um WhatsApp e criar umas campanhas no seu Instagram. Rede social, tá bom? Hoje já ficou mais claro. Pode anotar também. A partir de hoje, as vendas não serão mais as mesmas. A forma de vender não será mais a mesma. Você vai ter que fazer promoções ali na sua loja de conveniência, vai ter que criar uma lista de transmissão, fazer um cadastro, começar a personalizar o seu cliente. Arruine um sisteminha que, por sua vez, o seu frentista possa oferecer para o seu cliente o seguinte, olha, você não quer participar das nossas promoções? Cadastre aqui o seu WhatsApp, a gente sempre está mandando a promoção. Aí você vai falar sobre o sorteio do dia, item do dia, olha o que está hoje na promoção. Sempre que eu digo, crie campanha com itens, não é desconto. Campanha não é desconto no combustível, dê desconto. Crie uma ação promocional no óleo lubrificante, nos itens, mas não crie no combustível. Tá bom? Esse é o último caso. Ajuste o seu preço. Senão você vai ouvir do cliente o seguinte, olha, sabia que ele pode vender mais barato e ele não vende. Eu que, por sua vez, coloco conteúdo para vocês, alguém que não é de posto que vê, desce a linha em mim, que acha que a gente é bandido, acha que a gente monta cartel. Então, assim, a gente tem que ser o transparente o máximo possível com o cliente. Bom, então, opte em fazer ações promocionais em itens que são fora combustível. legal? O que mais? Enquanto entrar no caixa, nós já falamos aqui de você listar as prioridades, as negociações com os seus clientes, tentar pegar cheque, boleto, negociar para poder fazer o conta corrente, né? Quem ouviu aí no começo. O que mais? No cartão de crédito, receber de qualquer forma que seja, parcelado. Se o seu cliente está devendo aí 15 mil para você e você veio e falou, não, você vai ter que pagar com juros, vai ter que pagar com juros, cara, pega 13 mil, 14 mil, parcelem duas vezes no cartão para ele, não importa, garanta a caixa. Saiba que você vai colocar nessa previsão a caixa para receber. Falei disso, o que mais que eu posso falar para vocês que eu separei aqui? Melhorar o relacionamento do cliente, mas investigando, entrar em contato com ele ali para saber como que está, ou está tudo bem, você pretende consumir mais, menos, como que está para você poder ficar ligado, nos clientes que mais compram de você, primeiro, para você se proteger, se ele tiver, meu, apontar ali, não, está complicado, não sei se eu vou receber, inclusive, ia falar com você, você já fica esperto nesse cara, já reduz o limite, já explica o motivo para que está reduzindo, tá bom? Aí falei para você que fazendo essa projeção, mesmo que fique na situação em vermelho, não entre em desespero, ali está mostrando que você precisa gerar mais receitas, aí vai atrás naquilo que você tem de caixa para fazer, pense no seguinte, pense em ficar de pé nessa crise, porque depois você vai com mais calma, é o que eu estou falando para muita gente, essa crise está ensinando muita gente a trabalhar, vai ensinar você a trabalhar, se você fizer isso que eu estou te falando, você não, tenho certeza que você nunca mais vai encorrer em erros que anteriormente você encorria, que por sua vez vai te deixar sem caixa, eu sempre digo assim, trabalhar com dinheiro é muito fácil, você não vê onde você está errando, você só aprende a trabalhar quando começa a faltar dinheiro, que é aí que você se preocupa naquele item que está faltando, tá? Então, fica ligado, tá bom? Fique atento nisso que eu estou te falando. Aí falei para você ir atrás de consórcio, aquelas máquinas que estão lá encostadas no seu quartinho, bombas, compressor, enfim, venda tudo, levante caixa, tá bom? Outra coisa também, cara, uma dica que eu vou deixar para vocês para fazer é caixa. Recuperação de créditos, tá? Recuperação de créditos, vocês que talvez pagaram imposto indevidamente, pode ser recuperação de créditos tributários como também financeiros, ok? Eu vejo algumas empresas aí que estão fazendo o trabalho de conciliação para saber se, de repente, principalmente se você tem cartão frota para verificar se você não pagou a mais do que tinha que ter pago, se eles não depositaram, talvez por algum erro. Eu nunca contratei, tá bom? E não estou representando ninguém. Mas é uma forma de você verificar a existência de um possível crédito que está ali. Então, é a hora de você recuperar seu crédito. Esse crédito que é algo que você deveria ter recebido e não recebeu, tá bom? Então, esse é o momento de você fazer essa barredura. Como eu te falei também, resgate investimentos, se for o caso, tá bom? E não contrate empréstimos, acho que eu não falei para vocês, não faça empréstimos e nem financiamentos que sejam acima de 12%, 13%. Limite, rasgando, 13%. fora isso, o banco está te enrolando. Então, antes de fechar qualquer acordo de empréstimo, mesmo que seja o seu banco de relacionamento, se ele vier com taxa acima de 12% de qualquer linha de crédito que ele estiver te oferecendo, manda ele para o espaço, cara, e procura outro banco que ele está tentando tirar de você para dar para outros, tá bom? Então, faça antes de fechar o financiamento, o empréstimo, consulte em outros bancos, mesmo que seja aquele, vai na Caixa, vai no Banco do Brasil, pegue aquilo lá e fale, poxa, vai num banco de cooperativa, fale, poxa, você está aqui querendo vender um empréstimo em 14%, 15%, eu tenho empréstimo aqui no BNDES a 3,75%, tem outras linhas de crédito, de capital de dinheiro em outros bancos, tá bom? Não seja desatento, lembra disso, seja atento, cara, negocie muito, aprenda a negociar porque esse é o momento. Se você não negociar por você, ninguém vai negociar, ok? E aí, uma última hipótese, cara, se você falar assim, Carlos, estou aqui escutando tudo o que você está falando, cara, mas não tenho como pegar dinheiro no banco, não tenho que receber de cliente, não tenho como fazer per nenhuma, qual que é a minha saída, cara, o que você me disse? Arruma um investidor estratégico, você sabe o que é um investidor estratégico? é o cara que você, de repente, tem um cara aí na sua cidade, na sua região, que você conhece, sabe que gosta de investir, não é ajiota, tá? Já bem claro, não é ajiota, investidor, que o cara, que você chega, sente, conversa com ele, que ele seja de confiança e fala assim, olha, você não quer investir uma parte num período no meu posto? Negocie centavos com ele, paga como se fosse um royalties sobre aquilo que você vender e devolva o capital dele depois, mas é uma saída, tá bom? Estou te dando uma saída, te dei a saída lá de você fazer conta corrente, conta corrente com clientes, lembra dos clientes? Que você pode receber antecipado e ficar controlando, dar uma condição comercial para ele, tá bom? Isso também é uma saída, não importa você ouvir não, se você ouvir 10 não e 2 sim, e isso for suficiente para poder aliviar seu caixa mesmo, é nisso daí que você tem que cair, é nisso que você tem que focar, tá? Bom, aí uma questão também, isso vai acontecer com os postos bandeirados, se você tem posto bandeirado, mas se você não tem e você está refinanciando tudo aí, de repente você tem empréstimos do banco, aí você fala, vou ficar 60 dias sem pagar, e tem uma negociação que você fez do aluguel, uma negociação dos tributos que você jogou tudo para julho, agosto, setembro, sei lá como que vai ser, cuidado, tá bom? Para você não criar gasto que é sabotador mesmo, está jogando tudo lá para frente, mas imagina o seguinte, que você não vai ter capital lá fácil, você já não estava a situação fácil há um mês, dois meses atrás, numa retomada de crise, pós-crise, você não vai ter mais caixa para pagar do que você tinha antes, você não vai vender tanto como você estava vendendo antes, então toma muito cuidado na hora de você reprogramar ou parcelar qualquer débito que você não esteja pagando hoje, tá bom? E para você que às vezes é desatento, não é porque está tendo sobra de caixa sobre toda essa dica que eu te falei, você vai lá e fica folgado no caixa, aí você se empolga e fala assim, vou investir na loja que eu queria ter investido, vou trocar esse equipamento, vou comprar outro equipamento, vou trocar meu carro, vou fazer, cara, não caia nessa besteira, não seja desatento. Eu estou falando aqui para você, porque você pode ter certeza que tem gente fazendo isso, porque eu recebo aqui um comentário, Carlos, é hora de investir? Não sei se é você que está me assistindo aqui e você fez essa pergunta, é hora de investir? Eu falo que não, não é hora de investimento. É hora de você ter gasto, despesa estratégica, tá bom? Mas não é hora de fazer investimento. Tá? Como lidar com a briga de presos? É aquilo que eu estou te falando, precifique, agora não bata em metas, não queira ter metas no seu posto agora, que não é o momento, não exija do seu funcionário, do seu frentista, metas. Tá bom? Porque você só vai criar, de certa forma, um pânico em cima dele. O momento não é para isso. O momento não está ideal para isso. Tá bom? Então, por sua vez, tente vender com a melhor margem possível que você possa ter. Faça um cálculo básico. Quanto que eu preciso de margem de contribuição? Quanto que eu preciso para cobrir as minhas despesas? Quanto que eu preciso para manter aquela minha previsão de três meses favorável, onde eu vou conseguir pagar as contas daqui a três meses? Você vai pegar isso daí. Vamos falar o quanto você precisa por mês disso. As suas despesas fixas, mas adequadas, dentro do bom senso. Pega a sua margem que você tem hoje e fala o seguinte, com essa margem, se eu preciso ter R$ 50 mil de margem de contribuição, pega essa margem de cada produto vendido médio, pega o quanto você acha que vai vender e multiplica a margem e acha. Se você chegar a R$ 45 mil a R$ 40 mil, você não vai chegar aos R$ 50 mil que você precisa. Ajuste o seu preço. Tá bom? Não fique agora tentando concorrer com o preço com o seu concorrente. Não é o momento. Procure dar um bom atendimento, seguir todas as regras, dar proteção para o seu funcionário, melhore um pouquinho a margem. Pense mais em margem do que volume agora, do que metas agora. Procure vender mais entregados, troca de óleo, os aditivos. Tente fazer margem, levantar receitas de outros itens adicionais para agregar o valor da margem. Lembra o que eu te falei? Pouquinho em pouquinho vira um pocão. Então, tente trabalhar com esse tipo de estratégia agora. Entrega valor mesmo para o seu cliente. Tá bom? Entrega o que você pode, por sua vez, vender para ter mais com ele. E não entre em guerra de preço agora. Você não pode queimar capital, você não pode dar tiro no pé. Ok? Porque se já é difícil em tempo normal, você gera volume entrar numa guerra de preço, concorrer com o preço, imagine agora. Como eu te falei, você está com uma margem boa com relação aos bandeirados. Então, use isso com inteligência. Faça uma boa precificação. Em relação ao presumido, cara, presumido é o seguinte, é você chegar no final do mês com o seu contador, tá bom? E falar para ele o seguinte, vamos fazer aqui uma simulação de como que vai ser o nosso ano. se ele falar, Carlos, vou falar assim para você, seguinte, com esse resultado que você vai apresentar com base no que você está projetando, se for pelo real, você vai pagar mais ou menos X de imposto. Se for pelo presumido, você vai pagar mais ou menos Y. Aí você vai ver, cara, eu conversei com um revendedor que eu acompanho pessoalmente, que trabalhou no prejuízo o ano passado inteiro, tá bom? Tem gente que trabalha no prejuízo, cara. Eu não entendo, mas teve prejuízo. E por sua vez, se tivesse optado pelo lucro real, teria pago R$180 mil a menos do que o valor que pagou durante o ano de 2019. Tá? E não é brincadeira, cara. Olha quanto. Você não tem de lucro R$180 mil por mês por ano às vezes. Então, pegue e conversa exatamente com o seu contador e faça uma programação. Agora não adianta resolver nada. Como diz o ditado, agora Inês é morta. Já foi. Não tem o que você fazer. Mesmo que você não tenha pago, mas você já entregou DCTF, SPED e tudo mais, já era. Não vai conseguir. Mas fica ligado mais pra frente. Tá bom? Desenvolva, cara. Tem um monte de conteúdos aí às vezes que eu disponibilizo, tanto gratuito como pago. Faça gestão financeira. Agora é a hora de gestão financeira. Não estou falando de você fazer curso. não. Agora é a hora de você fazer gestão financeira que nada mais é que isso que eu te passei. Tá bom? O que mais? Somos bandeira branca, uma boa margem. Legal. E é o seguinte, a gente vai partir pro final e o que eu prometi é o seguinte, eu prometi que eu ia liberar uma vaga gratuita pro curso de Posto Finanças Tó. Legal? Então, alguém que fizer uma pergunta aqui, primeiro que fizer uma pergunta aqui que não foi baseada nas perguntas, vai ganhar aí uma vaga pro curso Posto Finanças Tó. Você acha que o banco vai negociar prorrogação de empréstimo sem cobrar muito a mais por isso? Olha só, tem que tomar muito cuidado, tá bom? Eu não sei o seu nome, manda aqui pra mim, passa seu e-mail, tá? Danieli. Legal, Danieli. Depois você me passa os dados que eu vou passar, vou incluir você, né? No acesso lá do Posto Finanças Tó, tá? Pra você poder fazer. Bom, mas respondendo a sua pergunta, você acha que o banco vai negociar prorrogação de empréstimo sem cobrar muito mais por isso? Muito cuidado, tá? Porque eu tenho aqui alguns revendedores que o banco tá entrando em contato e quando você pede pra negociar, ele cria um novo empréstimo pra você, ele renegocia o seu empréstimo e nessa você gera IOF muitas vezes, você paga mais juros, juros sobre juros pela confissão de dívida que já existia, então muito cuidado, tá bom? Porque você tem que optar pela suspensão da parcela ou na diluição das próximas parcelas, nas parcelas vincendas, ou seja, se falta 10 parcelas por empréstimo ou você dilui o valor dessas duas pra pagar nesses empréstimos ou você por sua vez posterga duas parcelas pra depois, tá legal? Então, Daniel, é isso? Era isso que você queria saber? Era essa a sua dúvida? Bom, galera, já estamos a 1h20, tá bom? O que eu vou fazer? Eu gravei, depois quem tá lá cadastrado na live que participou, eu vou mandar uma cópia pra você assistir com mais tranquilidade, você que chegou depois e, por sua vez, quer compartilhar aí com o seu gerente ou se você é gerente com o proprietário do posto, então, fique à vontade aí pra você poder, de certa forma, participar. Então, se não tem mais nenhuma dúvida, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço pra você e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho